Fala, galera! Sou o Beto, da Barra Mísica TV. Estou aqui hoje para corrigir um erro que eu cometi. E acho que é melhor assumir os erros do que fazer continuar pelo caminho errado. Eu prometi os sorteios para os inscritos do canal, que seria muito simples, porque eu achava que tinha uma ferramenta que a gente vê todos os inscritos do canal e daria para fazer sorteio. E essa ferramenta não existe. Mas eu me baseio em alguns youtubers que eu sigo, que sempre falaram isso, sempre falaram isso, mas quando a gente for investigar fundo, tem que ir para o Instagram. Então, lamentavelmente, vocês vão ter que ver lá no Instagram para escrever o nomezinho lá no post. O post de 12 mil já está lá. O post de 13 mil também já está lá para quando a gente fizer 13 mil. E dia 29 de abril vai o post da promoção do Tony Bustos. Então, o sorteio de 12 mil vai ser dia 24 de maio de 2019. E o sorteio do Tony Bustos também dia 24 de maio de 2019. A explicação foi dada. Eu lamento muito pelo ocorrido. Mas é melhor a gente, como o pessoal me falou sabiamente, é melhor parar tudo, assumir o que aconteceu, do que ficar fazendo o sorteio nequetré com o subterfúgio. Seria muito antiético da minha parte. E essa coisa do YouTube, a gente está aí para continuar com o trabalho que a gente faz na loja, que a gente procura ser o mais correto possível. E não faria o menor sentido agora, na minha idade, depois de tanta coisa que a gente já passou no comércio, fazer muita tarde com vocês. Então, vai lá no Instagram. Todos os comentários de todos os vídeos vão ter lá o link para a gente corrigir isso daí. E se você não é inscrito no canal ainda, assina o canal, vai lá no Instagram. E só escreve o nomezinho lá. Tal, dá um ok. Beto, você, o cara, Beto, faz uma crítica. Enfim, escreve qualquer coisa lá no post do Instagram. O de 12 mil já está no ar. O de 13 mil já está no ar também. E o Tony Buster vai estar no ar dia 29 de abril de 2019. E, repetindo, sorteio dos 12 mil inscritos do canal da Barra Música, o Valsh de 400k, vai ser dia 24 de maio, sexta-feira, pelo Instagram. E o dia 24 de maio do Tony Buster, que é uma NG4. E para ganhar, aí a gente tem como fazer ISO Power 4. ISO Power 4. NG4 não existe, seria bem mais barato. ISO Power 4 e mais alguma, mais alguma, um comentário para o pessoal. É um comentário para o pessoal, galera. Comentário repetido, vai ser eliminado. Beleza? Isso é importante falar, porque todo mundo comenta duas, três vezes. E o Tony Buster tem que ser inscrito nos dois canais para você ganhar. Isso tem aí como a gente vê. Valeu, galera. Então, é isso aí. Assina o canal Tony Buster, da Barra Música, corre lá no Instagram. O Instagram da Barra Música é bem legal também. Se você quiser aproveitar lá e se inscrever no Instagram, para ganhar a promoção do Barra Música, não é necessário estar inscrito no Instagram. Com o Tony Buster, as condições vão ser ditas no post do dia 24. Valeu, galera. Fui.